A palavra do Senhor diz, estejam os altos louvores nas suas gargantas, nas nossas gargantas e a espada de dois fios nas suas mãos, glória a Deus. Então vamos louvar irmãos, abra sua arba no número 10, faz tempo que a gente não canta esse louvor. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador, glória a Deus. Glória a Deus o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Ó Jesus meu Salvador, dai-me glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós, temos nós, temos nós ao Santo Espírito, viu louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele, Ele é bom. Ele é bom meu irmão, cante. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Glória a Ele, Ele é bom meu irmão, cante. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Santo Espírito, ao Deus trino nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pois seu sangue limpa o pecado Aleluia Louve a Senhor nos momentos difíceis Louve a Ele Exalte o Seu nome Bendiga o Seu santo nome Aleluia